Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o que as pessoas trocam por Turtle FR, então vamos lá, eu vou pegar minha Turtle aqui. E já aproveitem pra se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho das notificações pra não perder os vídeos novos, tá bom? Então bora lá, já peguei a Turtle aqui e eu vou montar nela. E me perdoem pelos barulhos de fundo ou se travar alguma coisa assim. Gente, já me enviaram pedido de troca, então eu vou colocar aqui a Turtle. E a pessoa colocou um sapinho R, uma joaninha R, ela tirou o sapinho e lógico que não vale, né gente? Nem com os dois valia, então não aceitei. Bom, eu peguei aqui a Turtle, que eu não tinha pegado antes, mas eu vou montar nela aqui e ficar aqui no meio do povo. Gente, essa sala não tá muito... Não tá muito cheia, né? Então, caso não me enviaram muito pedidos de troca, eu vou ter que trocar de sala e aí eu volto com vocês. Mas vamos ver aqui se rolam umas ofertas aqui nessa sala e depois a gente muda. Gente, me enviaram pedido de troca, então aqui eu aceitei. E vamos colocar aqui a Turtle. De novo, a mesma pessoa colocou a joaninha R, gente. Deu uma travada aqui, mas ela colocou a joaninha R. E não vale, até porque eu tenho uma joaninha dourada montável. E não trocaria nem por ela, imagina, pela Turtle, né gente? Então, não tá tendo muita oferta aqui nesse server, até porque tá meio vazio. Então eu vou ter que trocar de server, tá gente? Eu já volto aqui com vocês. Gente, eu ia sair aqui, mas me enviaram pedido de troca. Então eu vou colocar aqui a Turtle. Em vez dos Ox tivessem colocado o Pets Montáveis ou o Legendário ou algo assim, eu trocaria. Porém, não gente. Então eu vou colocar o Dragão de Ouro aqui pra ver se ela aceita. Vamos ver. Porque pelo Dragão de Ouro eu aceito, gente. Não. Ela tirou o Skler Hacks, que era o mais importante. Então eu já recusei ali. Vamos aqui colocar a Turtle porque enviaram pedido de troca. Bom, essa pessoa colocou um dragão montável, um bastão, uma caravana de bruxa e esses ADDs aqui. Só que não, gente. Não dá, né? Então eu vou oferecer aqui pra ela um Robodog pelo Dragão R. Porque o Robodog é de Robux e o Dragão R você consegue com o ovo quebrado porque eu já consegui. Então... Gente, ela rejeitou a troca e ela enviou troca de novo. Pedido de troca de novo. Ela enviou. E eu vou colocar aqui o Robodog. Ó, coloquei o Robodog. E eu acho que ela vai recusar de novo. Não entendi porque ela recusou e enviou pedido de novo, né, gente? Mas tudo bom. Eu vou aceitar aqui. Ó, aceitei. Vamos ver aqui se ela vai aceitar. É, já esperava isso. Catalina me mandou o pedido de troca. Então eu aceitei aqui. Me perdoem esse barulho de fundo. Acho que eu já falei isso pra vocês. Gente, por esse cão eu troco o Robodog. Ela vai rejeitar, mas eu troco, gente. Ela aceitou. Tá, gente. Ela aceitou aqui. Nem sei se vale muito pra mim porque são quatro cães que você consegue facinho, né? Quatro cães comuns. Só que eu vou trocar, gente. Robodog também nem vale tanto, então eu vou trocar. É, não sei se vai valer muito, mas troquei. E é isso. Qualquer coisa eu faço mega. Se eu conseguir os cães. E é isso. Trocamos aqui. Agora bora lá que eu vou... Ah, recebi pedido de troca. Então eu vou colocar aqui a Turtle. Gente, não, não troco. Olha aqui. Vou colocar o cão aqui, neon, pra ver se ela troca. Porque aí eu troco, gente. Ela rejeitou. Tudo bom. Então vamos continuar aqui, né? Bom, é... Acho que eu vou mudar de server. E é isso. Já volto aqui com vocês. Mas enviaram pedido de troca. Então eu vou colocar aqui a Turtle. Bom, a pessoa tá colocando um crocodilo R. Um bastão. E só... Gente, ela ainda tirou o crocodilo. Ah, ela colocou de novo. Então eu vou oferecer pra ela aqui. Aqui, ó. Um cão neon R. Vamos ver se... Aceita? Não, rejeitou. É, gente. Acho que... Sei lá, né? Não sei se foi uma boa ideia trocada pelo cão é... Cão neon, né? Deixa eu montar aqui no cão neon. Fica pra ver se rola uma ofertinha por ele, né? Mas não sei. Vamos ver. Ó, gente. A Anne, seu linda, me enviou o pedido de troca. Eu vou colocar aqui o cão neon R. E ver se ela... O que que ela vai colocar, né? Gente, se for uma offer boa, eu vou aceitar. Vamos ver aqui. Ela colocou o dragão R. Um castor. E uma caravana de bruxa. Eu aceito, gente. Por isso eu aceito. Ela rejeitou. Ok, né? Não entendo ela. Não entendi ela até agora. Mas tudo bom. Vou trocar aqui de server e... Eu vou... Eita, ela tá me seguindo, gente. Tá bom, né? Gente, eu já entrei aqui no server. E eu já recebi um pedido de troca antes de colocar a turton. Então, vamos aqui. Eu acho que eu falei turton meio bugado. Mas, ok, né? Vamos aqui, ó. Me ofereceram, no caso, né? Um pinguim de ouro FR. Mas, não, gente. Por isso eu não troco, não. Eu vou... Eu vou colocar aqui, gente. O cão, ó. Ver se a pessoa troca pelo cão. É. Aqui, ó. Eu vou colocar esse daqui, ó. O boneco de neve, gente. Porque eu acho que, né? Vale mais do que o cão, né? Obviamente, vale mais do que o cão. Então, eu vou aceitar, gente. Vamos ver. Ela rejeitou. Tudo bom. Agora sim, eu vou pegar a turton. E vamos ver aqui o que o povo vai oferecer. O povo tá mais pra cá, ó. Gente, o Jake Pro me mandou o pedido de troca. E ele colocou um pinguim só. Gente, deu uma bugada aqui. Mas, ele colocou outras coisas. Então, eu vou colocar aqui o cão. Pra ver se ele troca pelo cão essas coisas, tá, gente? Então, bora lá. Ó. Vamos ver se ele troca aqui pelo cão. Neon. Montável. Ele tá tirando alguns pets. Mas, eu ainda troco. Gente, ele tirou o pinguim. Que era o que eu queria. Então, eu recusei ali. A Guguinha. Não sei falar, gente. Não sei o que tá aqui. Guguinha. Tá colocando um monte de poção, assim. Mas, essas poções aqui não valem nada. Então, eu já recusei ali. É, eu acho que a gente vai ter que mudar de server de novo. Mas, ok. Aqui, ó. Me enviaram um pedido de troca. A pessoa já tá trocando com outra pessoa. Pietra me enviou o pedido de troca. Então, eu vou colocar aqui a Turtle. Vamos ver o que ela vai me oferecer pela Turtle. Tenha muitas ofertas boas por ela. Porque, até agora, não teve nenhuma que chegou aos pets daqui. É, eu ofereci. Gente, é lógico que eu não troco, né? É lógico que eu não troco. Então, eu já recusei ali. Por que que eu... Por que que eu trocaria a minha Turtle Legendária FR? Por uma preguiça. R. Que é ultra raro. Não, né, gente? Não dá. Não dá mesmo. Então, é isso. Já volto aqui com vocês em outro servidor. E o último, né, gente? Porque... Eu recusei ali porque era a menina da preguiça. Porque... Acho que já tá com tempo bom de vídeo. E é isso. Mudei aqui, gente, pra mais um server. Que, no caso, está mais vazio que o outro. Então, estou triste. Estou triste porque não estou conseguindo entrar em servers cheios. Mas, tudo bom. Vamos ver aqui se vai vir mais pessoas pra enviar pedido de troca. E a gente vê o que elas trocam pela Turtle. Os servers que eu tô entrando tá muito, 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 muito vazio. E as pessoas não enviam pedido de troca. Então, eu acho que eu vou ter que trocar de server de novo. A Zuzu Maju me enviou o pedido de troca. Então, eu vou colocar aqui a Turtle, gente. Pra ver o que que ela troca pela Turtle. Ela colocou um Lunar Ox. Esse dragãozinho aqui. Esse macaco. Ox. Gato. Moto. Tangerina. Trompete. E gancho de desentupidor. Então, vou negar aqui porque não vale. A Shariabel. Eita. Me enviou o pedido de troca. Então, eu vou colocar aqui a Turtle FR. Pra ver o que que ela troca pela Turtle, gente. Então, bora lá. Ela colocou aqui uma preguiça FR. Só que não, gente. Eu não troco por isso. Não, eu não troco por isso. Já vou recusar ali. Porque acho que ela não vai adicionar. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Se vocês ainda não são inscritos. Clique no sininho das notificações. Pra não perderem os vídeos novos. E deixe seu like aí pra ajudar, tá bom? Foi isso. Um beijão. Comente aqui o que você achou do vídeo. E sugestões pra me trazer aqui do canal de vídeo que vocês gostam. É isso. Beijos. Tchau.